Aí galera... Que merda... Aí galera, eu sou o Andrew, da Trinacria, e eu queria... Não dá, ele não tem concentração, esse menino. Vai, caralho. Aí galera, eu sou o Andrew, da Trin... Imagina essa bosta do estúdio terça-feira. E aí galera, eu sou o Andrew, da Trinacria, e eu tô aqui pra... Pô, Trinacria, eu falei errado, Trinacria. E aí galera, eu sou o Andrew, da Trinacria, e estamos... Eu não sei. Vai, peraí. E aí galera, eu sou o Andrew, da Trinacria, e estamos aqui pra anunciar que... A galera aqui da Trinacria tá no estúdio, e... Em breve lançaremos o nosso som, no estúdio. É isso aí. Ah, a gente ficou parado um tempo, mas agora a gente tá voltando na ativa. Fogo na rua. Fogo na rua? Na onde você tirou isso? Você vai ficar segurando. Vem! Fogo, caralho. E aí, galera, eu sou o Andrew, da Trinacria... Puta, meu Deus, o cara não sabe falar o nome da banda, mano. Aí galera, eu sou o Andrew, da Trinacria. Aí galera, eu sou o Andrew, da Trinacria, e eu tô aqui pra falar que a gente ficou um tempo sumido aí. É, houve umas mudanças na banda, mas agora a gente tá voltando aí, com uma formação nova. E a gente tá preparando um novo som aí pra lançar pra galera. E em breve aí o som vai tá na rede aí, pra molecada escutar aí. E aí galera, eu sou o Andrew, da Trinacria. Eu tô aqui pra falar que a gente ficou um tempo parado, agora tem uma nova formação aí. Agora a gente tá voltando na ativa, tá bem porreta a banda, a nossa nova música tá... Não atrapalha aí, cara. Quem que fala porreta? E aí galera, eu sou o Andrew, da Trinacria. E eu tô aí pra falar que a Trinacria sofreu umas modificações aí nos integrantes. Ficou um tempo parado, mas agora tá voltando na ativa. Aqui ó, o Caleão na bateria, o Guilherme na guitarra. É isso aí, aí semana que vem vai ter a nova música aí pra galera escutar. É isso aí, tamo com a formação atual agora, a formação antiga. Que? Mas tá com a formação atual ou com a formação antiga? É verdade, é verdade. E aí galera, eu sou o Andrew da... Nossa, eu não quero nem... Aí galera, eu sou o Andrew da Trinacria, eu tô aí pra avisar a galera que... Agora a Trinacria tá com uma nova formação, o Caleão na bateria, o Guilherme na guitarra, o Léo no baixo, o Felipe na outra guitarra e eu no vocal. A gente ficou um bom tempo parado com a banda, agora a gente tá voltando na ativa. E vai ter uma nova música aí, se passa, semana que vem, pra galera curtir na internet aí. E a gente vai mantendo atualizado todo mundo com os vídeos aí. E fogo na rola. Fogo na rola. Pronto, saiu, saiu. Pronto, chega. Meu Deus do céu. Pronto, saiu, 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 saiu. Pronto, saiu, saiu.